Alô São Paulo, em nome de A.C. Confecções, Edinho Construções, o Kia do São Romão tá começando! Hoje tem... Sequência especial do DJ Sculpto. Chama o Danavo aí! DJ Sculpto. Oh, massacrador. Remake o des... Fazendo você dançar desde 95. Vem, vem, vem! O senhor, o senhor, o Danavo! Ruguem! Era o B! Cadê o gridinho da turma do Maranhão aí? Chama o Danavo! Olá, galera! Aqui é o DJ Sculpto e eu também estou ligado no canal Adriana da Guilherme. Lá de estúdio! O que eu falei, Leandro, é só morrada! É só morrada! É só morrada! Rô! Falou, soninho! O quê? O que eu falei, Leandro, é só morrada! Me dá o Chão. Vem! O que eu falei, Leandro, é só morrada! O que eu falei, Leandro, é só morrada! É só morrada! Me dá o Chão! Eu sou o Black Studio Lá de estúdio! Lá de estúdio! Lá de estúdio! Lá de estúdio! Comparamento! Tá começando o Chão São Paulo massacrando pelo Brasil! Fora! FIGHTING AGAINST O BABYLON SISTEM BABYLON SISTEM A VAMPIRE A GONDISM SITUATION SHALL WIN THE BAX KEEPING OUR HEAD ABOND THE WATER WE GONNA REACH THE SHOW WHO GAY THE VICTIA KISS THE SHOW CHAMP CHAMP SHOW ou more or BABYLON SISTEM DO NOMA SAGENDOR Se é muito sonenado, bate ligando Um massacrado ao vivo Ruba aqui Ruba aqui Alô São Paulo Ruba aqui Chama Um abraço a minha puma de São Pedro Alô Pigeiro Chama Um massacrado DJ escúbido Comparável Comparável E inconfundível Um abraço a minha puma Pra ser confecções da área local Oh, 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 oh Vai Tu é doido É uma boazão dessa pancada Te liga aí E uma boazão dessa pancada É uma boazão dessa pancada Para lançar comigo muito mais Leandro da gravação Registrando tudo Vem, vem aqui Diz aí DJ escúbido O massacrado 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 Alô Imperador DJ escúbido Se ligando aí O menor da Cátira O menor da Cátira Sucesso no ar Deixa tocar Olá galera Aqui é o Bigão Scooby-Doo E eu também estou ligado no canal Vamos lá Vamos lá Tirando do Império das Pedras O Imperador está na área DJ Scooby-Doo There will be a session Comparável e confundível Let the music play Lauraça meu parceiro de Paula Produções Alô DP E a turma do paredão Selimis Pinheiro Chama Chama DJ Scooby-Doo Scooby-Doo Massacrador E na limite de noite Bussou, bussou, bussou All alone at home While I go in the town All the night Vamos ver It wouldn't be right now my city Chama If I leave it tonight Se liga All alone at home While I go in the town DJ Scooby-Doo É o nome da emoção DJ Scooby-Doo Os quatro cantos do Brasil E na limite de noite Chama Chama Mais uma pedra Com um silo Vamos ver Com a qualidade DJ Scooby-Doo O Massacrador E na limite de noite O som do som All alone at home While I go in the town E a saufala do Belgrado Chama Vamos ver Vamos ver Se liga O marquinhas Desta merda All alone at home While I go in the town DJ Scooby-Doo É meu parceiro Salé de Alotubo do Paraíso Galera da chokeria EBS Paraíso Pinheiro O que? DJ Scooby-Doo Scooby-Doo O Massacralor Diz pra mim Bate ligando Segura Como é que diz? Bora dançar a turma muito mais Que o show buraco não para É uma após a outra É só cacetada Bota a vinheta Para comandar a sequência Comandar a sequência Tem o DJ que é referência No Brasil No Brasil No Brasil DJ Scooby-Doo 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 Tá comigo no chão, no chão Aí, ó É mais um pedra Com um selo de qualidade DJ Scooby-Doo O Massacralor É mais um pedra Com um selo de qualidade DJ Scooby-Doo O Massacralor É Olá galera Aqui é o DJ Scooby-Doo E eu também estou ligado No canal Adriana Dadê Massacralor DJ Scooby-Doo Lance agora é O Massacralor Yeah E segura a Jornilha Os Gulli When I'm on a main time You made my breakfast Sabe de tela E é lançamento do Massacralor Chula aí When I hold you girl You make me be sober Deve em tela numa boca Arrebentando aí a sua perra E o nome dela Chama Luciane Luciane Um abraço do meu bacana Paulo Amorim E a minha turma de São Romão A nossa cidade O Massacrador Can't raise the light to take money Your lips like terrible São Massacrador de ponta Ponta do Brasil, te liga But I feel this emotion Só morrada But I feel I wanna die Don't sing I say You know I love you Luciane You know I need you Luciane You know I want you Luciane Never let me down Chama aí Essa é mais uma pedra Com um selo de qualidade DJ Scooby-Doo Lançamento e você dançando comigo aqui DJ Scooby-Doo O Massacrador de novo DJ Scooby-Doo O Massacrador de novo O Massacrador de novo O Massacrador de novo DJ Scooby-Doo DJ Scooby-Doo In the morning time you make my breakfast sleep I put into my night in love The sense of saying When I hold you girl You make me be so good And I love you And all the way I do Luciane You are the one for me Luciane You may be happy It's like Jimmy Luciane I'm on a line Do the break all day Some bees don't go away DJ Scooby-Doo O Massacrador de novo Your legs are like a diamond Girl, it's like cherry pie But I feel this emotion Serbo do som DJ Te liga aí DJ Scooby-Doo Eu não quero O DJ Scooby-Doo Luciane Massacrador de novo O Massacrador de novo O Massacrador de novo O Massacrador de novo Só que não para você Dançando comigo aqui Esta, esta É mais uma pedra Com um selo de qualidade DJ Scooby-Doo O Massacrador Alô meu chegado Alô Pedro Neto MGA Carnes e Cortes de Pinheiro Baranhão Alô DJ Aldo É mais uma pedra Com um selo de vontade DJ Esculpidor O Massacrador DJ Esculpidor O Massacrador Se tu ainda não te arrumou Tá na hora, chama ela no peito Fala baixinho que tu tá sentindo Beijo na boca e bora avançar E o Massacrador tem São Paulo Chama DJ Esculpidor O Massacrador DJ Esculpidor Alô Julio, eu te falei nessa morrada DJ Esculpidor O Alô Pedro Neto O Alô Pedro Neto DJ Esculpidor I want to always on my side É doido Want to never say goodbye E esse mandela aí Nesse mandela aí ó Let us live our life together And I wish and hope It will be forever A Roo Como aqui é isso Let us live our life together And I wish and hope It will be forever A Roo A Roo I want you to never go away No matter what people say My love for you gets stronger day by day Oh baby, please come back to stay Let us live our life together And I wish and hope it will be forever Let us live our life together And I wish and hope it will be forever I want you to never go away No matter what people say DJ Scooby-Doo, Scooby-Doo My love for you gets stronger day by day Oh baby, please come back to stay Let us live our life together And I wish and hope it will be forever And I wish and hope it will be forever Deixa comigo Let us live our life together And I wish and hope it will be forever And I wish and hope it will be forever Abraço meu parceiro Aurélia Esmarla E a turma de Goiânia Há três anos É sucesso na sequência Assom, assom, assom Assom, assom Melhor assom Vamos dançar Assom, assom 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 É doido I even give you time to walk Chama E que vale a pena Se desce o seu para mim Adriana Davi Se desce o seu para mim É moral Assom, assom Assom Vem lá Chama o Donau No show Assom, assom Assom Melhor assom Alô no parceiro Gerson Doutero I don't matter what you want to say I don't matter what you want to do I can't tell you Jesus Now I'll be there You're shooting color fans Be consistent for me You're shooting color fans Be consistent for me Assom, assom, assom Melhor assom Assom Comendo Assom, assom, assom Melhor assom 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 Assom, assom, assom Melhor assom Rola Alberto Hamanane de São Paulo Tch, tch, tch Riscubidu O massacrador Esta é a sequência Rola Aqui diz DJ Riscubidu Tch, tch, tch Riscubidu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.